E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Vai, vai! Isso aqui é forró! Em frente a um espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginou sua reação Segurando na minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Desde o seu não vai se tornar um sim E deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginou sua reação Segurando na minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Desde o seu não vai se tornar um sim Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa tua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso, o resto eu vou atrás